Os leões são altamente adaptáveis e podem viver em áreas muito secas, como o deserto de Kalahari. Sendo que nesse lugar, eles obtêm a maior parte da água de suas presas e até bebem de plantas. Um leão pode comer cerca de um quarto do seu peso corporal. E uma das presas preferida deles são os búfalos africanos. Búfalos são atacados à noite por leões. Um bando de leoas é forte e tem muita resistência. Leões podem ficar horas e horas numa caçada. Às vezes essas caçadas começam no dia e entram noite adentro. Búfalos aparecem perto do outro e a leoa desiste com medo. Búfalos são muito unidos. Eles ajudam muito uns aos outros. Quase sempre que um animal é atacado, rebanho todo ou alguns membros ajudam o necessitado. Mas as leões são insistentes. A briga continua. Os búfalos atacam os leões. É impressionante. Os leões caçam quase sempre à noite, pois seus olhos se adaptam ao escuro, o que lhes dá uma grande vantagem sobre suas presas. Eles caçam mais durante as tempestades, pois o barulho e o vento tornam mais difícil para a presa vê-los e ouvi-los. Os leões sofrem. Os búfalos são valentes. Búfalos são animais implacáveis, que se irritados mostram toda a sua valentia e ferocidade para os seus inimigos. Mesmo sendo surrados, um filhote foi capturado e será devorado. E aí, achou impressionante os búfalos atacando os leões no escuro? Se gostou do vídeo, dê um like. Assim o YouTube entende que o vídeo é bom e passa a recomendar ele para mais pessoas. O canal cresce e mais vídeos serão publicados. Se ainda não é inscrita, inscrito aqui no canal, inscreva-se. Ative todas as notificações do sino para receber avisos de novos vídeos.